Fala galera, aqui é a DJ Ruançauro e estamos com mais um vídeo com meu amigo... Meu Deus, mano, fica com esse cara que já tá brincando O meu amigo Matheus, é que você pronunciar muito o nome do canal dele Kênio 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 não K E M Kênio Ah tá, pensei que fosse Mewtwo Tá bom Temos um perigo da embaixo, tem uma bruxa lá embalação Vou tentar enfrentar Ô meu Deus, socará tentar jogar uma porção em mim Quem vai pegar ela? Quem vai pegar? Que eu não vou apurar ela não Ah é jogo Vai 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 aí eu fui peio Ela jogou uma porção em mim Tu não tô envenenado? Vai, eu tô sim Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vai, mata, mata, mata Eu tô envenenado Sai daí, sai daí, sai daí, eu mato Mata aí, matou? Eu tô começando aqui, mano, um filho Eu tô começando aqui, mano, uma batalha Batalha mortal Eu não comecei a pedir nem direito, mano Eu e ele já tá brigando com a bruxa É Ufa, hein Sabe que ela não morre? Por quê? Ela fica usando o poder de força, meu Aê, matei Aê, Matheus Eu peguei uma poção de cura Eu peguei uma poção de cura e peguei pó Acho que nossas forças foram boas, não é? A minha é misturada com a sua Porque eu tô saindo com o quê? Você nem deu dano Eu dei dano sim Eu bati nela com a minha espada Não matei, eu dei Eu ajudei bem com a minha espada aqui Ajudou muito É? Porque ajudou E ainda mais eu tenho uma cama pra você Peraí, 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 tropa Deixa eu achar aqui Deixa eu lembrar Acho que eu não comecei o negócio nem direito Aí ele já começou a matar na mortal É Pronto, aí Opa, um comerciante Aí posso... Agora eu posso falar na palma pra vocês, tropa Aí eu comecei... Eu comecei o filho Eu comecei o filho Uma batalha... Uma batalha morta Comerciante Você é um budão Foi Ô mano, a cinema vai identidade de você Oxi Elas nem ligam pro próprio dono Eu vou matar, mano Também aí Cospe, cospe, cospe Cospe, cospe Cospe Cospe, cospe Cospe Oxi, mano O quê? Cospe, cospe Você está preto Você está preto Você está preto Espera aí Cospe Toma É pra matar elas? Vou matar aqui, essa aqui Mata aí Já dei muito Ah, você quer brigar comigo? Toma, sua ilhama Toma, ilhama E ainda mais deu dano em mim Desculpa, então Que eu peguei... Sai do mapa, como sempre Que eu já peguei madeira pra fazer tua cama Eu saio do mapa Do nada É o que? Fica um negócio na frente Novamente, não é? É Ele saiu do mapa Não se preocupe, não tem tropa Mas tem tropa É Aí Sabe o quê? As camas estão feitas O tropa, do nada, mano A gente está farquinha Está fumando o negócio, né? Aí do nada Quatro zumbis Foi três zumbis Ai, cara Ai, DJ O DJ O DJ se voou, sabe? Falando Será que eu vou acabar com esse problema agora? Do nada Quando eu fecho Tocando fogo no subido É É É o cocô, meu Eu tenho que despeitar, tá? Por isso que eu morri O tempo todo ali naquela batalha Quê? Por isso que eu morri O tempo todo naquela batalha O cara do cocô também É sério, é sério Eu tenho tudo Eu estou aqui em cima Tua cama está feita Me dá comida Eu estou morrendo, é sério Eu não estou mentindo, não Eu estou morrendo De cuidado Vou jogar comida Ei O golpe do Goku Não foi, Matheus? Tem o golpe ali E tem que respeitar Pronto Pronto Agora não temos mais medo de você, noite Vai lá dormir? Bora Minha cama é essa aqui, ó Que eu marquei esse pau nela aqui, ó Essa daqui é a minha Não, essa aqui eu marquei esse pau nela Foi nela que eu dormi Olha quantos danos Eu estou marcando esse pau aqui nela Eu marquei esse pau nela aqui Então eu marquei esse pau em pau Nela Isso aqui? Qual? Aqui, estou em cima? É Que eu dormi nela Aí o meu espal está nela Pronto, eu dormi nela Ai, Deus Ai, não, cheguei Não, tá, não, cara Ai, é a mesma cama Minha irmã, minha irmã Minha irmã Uxi Ai, é dano Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou ir para o vestiário Porque eu não vou ficar com a pesquinha de mulherzinha para sempre, não É cravo Ai, Deus Deixa eu ver 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 Eu posso sair de fora Eu posso sair de fora Deus Sabe como você O que? Essa madeira Madeira? O que é isso? Eu estou Nem editei É só entrar e sair Só entrou É só entrar e sair Me diga não Agora eu estou editando Nem mudei nada Poxa Pronto, agora sim editei Agora sim editei Sabia que o cara tem posição de invisibilidade Sabia que o cara tem posição de invisibilidade Pronto, desci Caraca, dois Eu sou um dinossauro, então eu tenho que caçar Eu sou cardívoro Eu acabei de pegar Cinco barras de pão Meu Deus Só tenho isso aqui Só tenho isso aqui Só tenho essas cards E é o último que eu tenho Enquanto isso eu vou pegar pedra Achei cobre Cobre? Uhum O que vocês acharam estranho? Que a gente está achando coisas que não é de mim Não importa É porque essa daqui é outra versão É a versão 1.18 Mas isso aqui também tem na 1.17 Deixa eu pegar aqui essas pedras E aí eu vou pegar esse cobre aí Sabe que não... Sabe que pedra não dobra com mão Tu tem que pegar madeira Pra fazer negócio de madeira Negócio de madeira Fazer picareta de madeira O que? Ô, copa Senta ligado que a mãe vai lançando Que de novo dia E sai A abelha Pronto Pronto O que é essa? Agora é Não Não Meu Deus Pronto Ô, mano O que? Tem alguma coisa aqui de abelha? Abelha? Acho que não Porque eu quero sofrer mais Com a minha coisa Olha só Pronto Pronto Eu acho que amanhã Tropa Vou sair aqui de novo No meu canal Beleza Fica ligado aí Sai Olha só Ô, mano Ô, tropa Dá um conselho Que eu não Desenvolçava Talvez Talvez saia Vídeo hoje Mas não vai ser hoje de manhã não Vai ser hoje à noite É No caso aqui hoje Eu vou Amanhã eu vou pra escola É Isso eu vou de tarde Sim Ô, tropa Fala aí no comentário Qual foi É Que Antes de você passar De tarde Ou de de manhã Pronto Quarenta pedras Ó, minha mãe botou Eu de manhã Porque Eu sou Ficou muito de tarde Fala aí a tua A minha Botou por causa Que Todo mundo Lá em casa Eu tinha Ele se canso De acordar cedo Até eu É É Agora Mano É Me dá carne Eu tô com três Negócios de carne Aqui, eu tô mentindo não Meu Deus Eu tô muito correndo, meu Tem que ficar correndo pro gai Com essa dor E correndo pro gai Vai logo Eu vou morrer de fome Calma E tu ficar me batindo Não vai acontecer nada Eu pego Essa carne Que sim Ah não, mano Tô correndo Não Agora eu sim Tô correndo Não, mas deixa Só uma filha pra mim Tá bom Eu tô com nada pra filha Posso me pôr, né Aqui, gente Que a chacinha É uma beguiça É mesmo, ó Meu Deus Outra copa Talvez saia Outro mês Na comida de cristal Que agora A noite É bem tarde É Mano Eu tô gravando Isso bem tarde Pra vocês, mano Então merece Um quest É Tá merecendo Que eu tô pegando carne Aqui Pra eu comer Aqui Pronto Agora eu vou lá Eu tô sem cama Cama? Sim Tá lá em casa Sim, tá lá em casa Cama Aquele comerciante Não sai dali não O comerciante Eu comecei Eu comecei É Na logia dele Ai, Deus Vem, Lhama Pá, Lhama Matos, não Pá, Lhama Eu vou montar, né, Lhama Bora, Lhama Bora, Lhama Olha aqui Aê, Lhama Gosta de mim Agora Gosta de tu? É Aparecer teu coraçãozinho Tô morrendo Enquanto isso Eu tô charmoso De bota Agora Enquanto isso Eu vou assar a carne Que eu estou Necessitando de carne Por causa aqui Um bife assado Até o bicho Até o Wallycroft Gosta Pega esses bifes Eu vou botar Com esse carvãozinho Aqui pra assar Olha Pera aí Deixa eu pegar isso aqui Da cura Da cura? E o que é isso? Enquanto isso Eu tô pegando aqui Comida Pera aí Tá pegando as carras aí dentro? Uhum Peguei três carnes Sei Eu botei cinco Passar Carne assada Ou carne negócio Vou pegar mais carne Pra botar passar Ó Não encostem na minha lhama Ou nem se atrestam E matar ela Ou nem se atrestam em matar ela Tu não pode ser Sabe o que? O que? Uma madeira Madeira? É Eu não tenho mais madeira não Porque minha madeira acabou Como é que você vai consumar aquela madeira Para espagrada? Ah É fácil É só É cercada não é? Você pega a madeira Aí transforma em Aqueles palitos lá Palitos? Uhum Tá Não assim não Pega os palitos Aí bota ele junto Tá galera? Eu vou acabar o vídeo por aqui Dezesseis minutos Tchau E fui Eu vou acabar a saga por aqui Nessa hora da noite Tem que acabar a saga Então Tchau Eu só vou botar essas cards e passar Tchau 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 Tchau